Tudo é possível Eu já posso ver Tua fidelidade cumprindo em meu viver A fé vem pelo ouvir, ouvir a Tua palavra É ela que liberta, transforma e restaura E faz no meu interior rios de águas vivas fluir E ainda que meu mundo esteja desabando Me apego em Tua palavra, pois me sinto seguro E tenho Sua paz que excede todo e qualquer entender Não há nada mais pra eu temer Seu amor deixou lá fora o medo Que atormentou meu ser E ainda que eu não possa ver Sei que as Tuas promessas cumprirão em meu viver Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Eu já posso ver Eu já posso ver Eu já posso ver Tua fidelidade cumprindo em meu viver Onde eu tocar abençoado será Onde eu profetizar a Tua poderosa voz ecoará E ela se cumprirá A Sua palavra jamais voltará vazia Onde eu tocar abençoado será Onde eu profetizar a Tua poderosa voz ecoará E ela se cumprirá A Sua palavra jamais voltará vazia Tudo é possível 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 Eu já posso ver 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 Sua fidelidade cumprindo em meu viver Eu já posso ver Eu já posso ver Tua fidelidade cumprindo em meu viver Onde eu tocar abençoado será Onde eu profetizar a Tua poderosa voz ecoará E ela se cumprirá A Sua palavra jamais voltará vazia Onde eu tocar abençoado será Onde eu profetizar a Tua poderosa voz ecoará E ela se cumprirá A Sua palavra jamais voltará vazia Tudo é possível Ao que crer Tudo é possível Ao que crer Eu já posso ver Eu já posso ver Eu já posso ver Sua fidelidade cumprindo em meu viver Eu já posso ver